E o nome dela, lá tira o capuz e a gente vem com tudo. De branco a Ednancy, vale vaga na final. Cinco minutos pra Ednancy Silva e Lorena Brissenho da Argentina. Olha aqui, disputa pela pegada ali. Ednancy muito focada na luta. É mais alta Ednancy. É, a gente não tentou esboçar ali algum ataque. Não abalou Ednancy. Brasileira paraibana de Souza. 29 anos de dada. Olha Ednancy. Sensacional. Pra delírio do torcedor e pra comemorar muito ali a Rosicléia. Ednancy Puripon na Argentina também tá na final. Na categoria até 78 quilos. Pra você ver de novo no Sport TV. Vencendo o Puripon. Fez a pegada por trás pela nuca. E aí é só comemorar. Olha a Rosicléia lá atrás. Olha a Rosicléia no detalhe. Olha a Rosicléia no detalhe. Técnica brasileira Rosicléia Campos. É o Thiago, é Ednancy. É o judô brasileiro, Ângelo Baiva. Mais um belíssimo ultimata. Mostrando aí toda a preparação brasileira. Agora tem que manter a concentração. Vai pegar a Cubana na final.